Mais de um milhão de estudantes estão matriculados hoje nas universidades e institutos federais do Brasil. Esta é mais uma prova de que o país amplia e democratiza o acesso ao ensino superior. Mas vamos avançar ainda mais. Este ano, todas as universidades e institutos federais terão de reservar 12,5% de suas vagas em todos os cursos para alunos das escolas públicas. Em quatro anos, serão 50%. Dessas vagas reservadas, metade será destinada a estudantes com renda mensal familiar até um salário mínimo e meio por pessoa. E todas elas deverão levar em conta a proporção de pretos, pardos e índios, conforme dados do IBGE. É lei e já está valendo para o próximo vestibular. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Merci. Obrigado.